Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Pimenta, sócio da Startse. Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Daniela Diniz. Ela é diretora de conteúdo e eventos do Great Place to Work. E hoje nós vamos falar para você qual que é o papel do RH nesses novos tempos, nessa nova economia, como que o RH pode transformar as empresas e transformar a vida das pessoas para que elas tenham os melhores locais de trabalho possíveis e imagináveis. Muito obrigado, Daniela. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. E conta um pouquinho para nós dessa sua trajetória sobre RH, jornalismo, como é que aconteceu tudo isso? Então, Marcelo, eu sou jornalista de formação, fiz jornalismo, comecei, minha carreira toda, na verdade, foi na Editora Abril, foram 15 anos e meio ali, entre três revistas, basicamente. Revista Exame, depois Você S.A. e por fim a Você RH, que foi ali um spin-off da Você S.A., no meio do caminho fiz um MBA em Recursos Humanos, quando eu vi que eu já estava me aprofundando mesmo nesse núcleo, né? Então, acabei sendo uma jornalista muito especializada em negócios com ênfase em gestão de pessoas. Então, investigar ambiente corporativo, investigar as relações de trabalho e as mudanças ao longo do tempo nessas relações de trabalho. Em 2016, eu recebi um convite do nosso CEO, o Rui Shiozawa, CEO do Great Place to Work, pra trabalhar lá. Então, foi o que eu chamo de derivação de carreira, né? Porque esse mundo todo eu já conhecia, só que eu fui desenvolver uma área de conteúdo e eventos, eventos de conteúdo e relacionamento, muito focado no mundo do trabalho, que a gente chama do mundo do trabalho, que são as relações de trabalho, falar com líderes, líderes de pessoas, CEOs. Então, assim, foi muito bacana, porque eu consegui carregar todo o meu histórico profissional, né? Todas as minhas relações ao longo desse tempo e, ao mesmo tempo, aprender coisas novas, porque não é mais um mundo editorial, né? É um outro mundo pra aprender, pra inovar, pra fazer coisas novas. E tô lá desde 2016, então, desde há três anos, pouco mais de três anos. Pô, que legal. Eu queria ter uma curiosidade de entender um pouco sobre o Great Place to Work. O que vocês fazem exatamente hoje? Como é que funciona o modelo de negócio da empresa? Então, o Great Place to Work, uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas a primeira pesquisa, o primeiro ranking das melhores empresas pra trabalhar no mundo foi publicado aqui no Brasil em 1997. Nós somos, nós nascemos nos Estados Unidos por um jornalista, inclusive, né? O Robert Leverin, que é o nosso fundador. Ele criou um livro que virou um best-seller sobre as melhores empresas pra trabalhar isso ali na década de 90. Virou um best-seller, desse best-seller saiu a metodologia que veio para o Brasil, né? Em 96, 97. E a primeira pesquisa, então, o primeiro ranking foi publicado, inclusive, na revista Exame, na época, com as 30 melhores empresas pra trabalhar. Um ano depois, os Estados Unidos fez o ranking dele, publicado na Fortune. Então, a gente, nós estamos no mercado há mais de 25 anos, há 25 anos, fazendo os rankings das melhores empresas e hoje, então, assim, o negócio mudou muito, o mundo do trabalho mudou muito e o Great Place também mudou, né? Então, a gente hoje reconhece empresas a partir de cinco funcionários, né? Então, assim, você pode ser uma empresa Great Place to Work, ter o selo de Great Place to Work, sendo uma empresa certificada a partir de cinco funcionários, fazendo a pesquisa de clima, de ouvindo os seus funcionários, recebendo o relatório e, ao ter esse selo de certificado, você pode participar de um dos nossos rankings. Hoje, então, eu falei que a gente nasceu com as melhores empresas pra trabalhar no Brasil em 97, era um ranking. Hoje, o Great Place tem 49 rankings. 49? 49 rankings. E desses rankings, só pra gente ter um exemplo, pra gente entender como é que eles funcionam, quais são as segmentações desses rankings? A gente tem entre rankings setoriais e regionais. Então, temos o ranking das melhores empresas pra trabalhar no varejo, as melhores empresas pra trabalhar na saúde, as melhores empresas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Recife. Então, basicamente, são rankings setoriais, regionais e alguns rankings temáticos, como as melhores empresas pra mulher trabalhar. Destaque étnico-racial e tal. Então, assim, como eu falei, o mundo do trabalho evoluiu, mudou, as relações mudaram e a gente foi acompanhando essas mudanças. Então, hoje, uma empresa certificada que tem o selo do Great Place to Work, ela está apta a participar de um dos nossos rankings. Aí, cada ranking tem um critério, número mínimo de funcionários, a localidade da empresa e ela está apta a participar de um dos nossos rankings. Então, e a gente tem também toda a consultoria que dá suporte a essas empresas que querem se transformar em bons, quer transformar a sua empresa num bom ambiente de trabalho e também tem toda uma parte de certificação, de capacitação e tal. É como a gente trabalha hoje. Pô, legal, Daniela. E pra essa questão aí do... Eu acho que, assim, o nosso público, pra quem tá assistindo hoje, muitas pessoas de RH, do departamento mesmo, de pessoas e tal, acho que, na sua visão, como que ele hoje pode ser um dos maiores protagonistas pra que as empresas deles estejam nesses rankings ou sejam uma das primeiras posições ali como realmente uma Great Place to Work? Então, Marcelo, assim, as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço pra ser um Great Place to Work? Eu preciso ser grande? Isso é coisa de empresa grande? Isso é coisa de multinacional? Acho que primeiro é saber que qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer lugar, ela pode e deve ser um Great Place to Work, deve ser um bom lugar pra trabalhar. Primeiro é tirar esse estigma de que trabalhar o bom ambiente de trabalho é coisa de empresa grande, né? É coisa de multinacional, é coisa de empresa que tem um nome muito conhecido. Qualquer uma pode trabalhar o seu ambiente. Qual que é o caminho pra isso, né? Primeira coisa é estar disposto a ouvir teu funcionário. É a premissa básica, né? Eu quero ouvir o meu time pra saber aonde que eu tô acertando, aonde que eu tô errando. Tem esse diagnóstico, de fato, do teu ambiente. Que, às vezes, a gente tem uma visão um pouco míope de que, nossa, eu faço coisas tão bacanas e eu tenho certeza que meu funcionário tá gostando. Ou eu acho que eu tenho que melhorar tal coisa porque a moda agora, de repente, é mudar minha avaliação de desempenho porque não faz mais sentido a que eu tenho. Se você faz um diagnóstico, você pode ter uma surpresa e saber que aquilo que você acha que tá funcionando muito bem não tá, né? E que aquilo que você acha que tem que mudar, muitas vezes tá funcionando. Então, o primeiro passo, né? Primeiro saber que você tem como trabalhar isso e deve trabalhar isso. Depois é como eu começo? Ouvindo o seu funcionário. E o que essas empresas têm em comum, né? Essas empresas que estão com a gente, que fazem parte dos rankings, né? Eu falei dos 49 rankings, dos rankings das melhores empresas, as mais bem classificadas. O que elas têm em comum? A premissa básica da nossa pesquisa tá na relação de confiança. Então, quando a gente vai e olha pra esses líderes, pra essas empresas, o que vocês fazem de diferente? Eu ouço o meu funcionário, eu dou autonomia pro meu funcionário, eu tenho uma relação de confiança. Então, assim, a gente até fala, né? Se você tem tecnologia, tem puff colorido, ambiente bacana, tudo isso, é legal, né? Mas se você não tem uma relação de confiança com o teu time, com o teu CEO, com o teu líder, não adianta você estar num ambiente mais bacana, não adianta você dizer que tem práticas sofisticadas de gestão de pessoas. Porque senão isso fica vazio, né? Fica vazio, né? Porque assim, ah, nossa, eu tenho, por exemplo, eu tenho horário flexível. Ah, eu tenho horário flexível e tal. Mas se você tem um gestor que não compra essa ideia, você não tem uma relação de confiança. Você não vai conseguir utilizar o benefício do horário flexível porque você sabe que o gestor tá ali olhando o horário que você tá entrando, o horário que você tá saindo, né? E você vai ter aquele sentimento de controle. Então, assim, como você tá trabalhando as relações de confiança na tua empresa, né? A sua liderança exerce relação de confiança com os teus funcionários. Então, assim, quando a gente olha pra esse grupo, isso é algo que elas têm em comum. Elas têm, esses funcionários, eles têm uma relação de confiança com seus líderes e com seus gestores. Existe um passo a passo, alguma coisa que seja, olha, essa empresa é muito similar a essa porque ela tem certas características em comum e por isso ela é uma das primeiras colocadas no ranking. Ou seja, tem um padrão que as empresas seguem pra poder se destacar? Não existe fórmula pra você ser uma boa empresa pra trabalhar, né? A gente tem até um programa chamado Visitas de Benchmarking que a gente deixa isso muito claro. A gente leva profissionais pra conhecer quatro empresas que são referência em ambiente de trabalho e nesse programa a gente fala, olha, vocês estão aqui olhando quatro empresas que são referência e vocês estão vendo que elas são diferentes, né? Por quê? Porque cada empresa tem uma cultura. Então, se eu colocar lá, fórmula para ser um great place, né? Existe um caminho, que é isso que eu te falei, poxa, relação de confiança, como é que eu tô trabalhando isso, né? Desenvolvimento do funcionário, isso é outro ponto que aparece. Por quê? Na nossa pesquisa, quando a gente pergunta pro funcionário o que te faz ficar aqui, né? Qual que é o principal fator de permanência? O que você entende por um bom ambiente de trabalho? Desenvolvimento profissional está em primeiro lugar. Como resposta, essas empresas, elas investem no desenvolvimento desse funcionário. Entendi. Seja por meio de desafios ou realmente bancando o desenvolvimento. Então, é algo que elas têm em comum, mas não é uma fórmula. E se a gente fosse agora levar um pouco a conversa para o futuro do RH, o futuro do papel do profissional de RH no mundo e a relação desse profissional com a tecnologia? Principalmente porque, imagino, você faz muitos eventos nesse setor, você conversa com muitos RHs e você deve entender um pouco mais dessa visão aí de como será esse profissional no futuro. O que você tem para falar? Essa é uma discussão que surge, né? Eu falei, fiz e tenho 20 anos de carreira, né? Dos quais 18 anos acompanhando o RH, acompanhando as tendências de RH e desse profissional. Exige-se muito do profissional de RH desde o passado. Então, se a gente voltar um pouco do tempo, o RH era departamento pessoal, né? Depois ele ganhou um status, aí teve todo o discurso do RH estratégico dentro das empresas, o RH que influencia o negócio e agora a tecnologia exigindo uma nova postura desse RH. Para onde vai esse RH? Esse RH morre, né? Esse RH, ele se reinventa? Esse RH muda? E aí a gente tem o David Urich, que é um dos principais nomes aí, um dos gurus do RH, né? O americano, professor de Michigan. Ele fala que metade das competências do RH, elas sempre vão mudar de acordo com as mudanças do mundo, né? Agora, metade, elas são essência do RH. A outra metade, ela está ali, né? Ele continua sendo o guardião da cultura, ele continua sendo o guardião dos valores da empresa, ele continua sendo a área e o líder que vai estar olhando para a essência da sua organização, né? Para toda essa parte de propósito, de cultura e de valores. Isso não muda. Esse olhar para a pessoa, esse olhar para o humano, o humano do RH não muda. O que muda? Falando em tecnologia, ele tem que se reinventar nesse cenário. Algumas funções vão ser automatizadas, vão, mas não só no RH, né? Em várias áreas elas vão ser automatizadas. Várias funções, algumas vão ser substituídas. Como que o RH pode ser o líder dessa transformação? E ele tem que ser o líder dessa transformação, ele tem condições de ser o líder. Porque quando a gente fala em inovação, em transformação digital, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas. A gente está falando sobre mudança de mindset, a gente está falando sobre mudança de cultura, a gente está falando sobre mudança de ideologia. Então, tudo isso cai aonde? No RH. Cai no RH, cai nesse líder do RH. Poxa, antes de eu pensar na transformação digital, eu tenho que pensar na transformação de pessoas. Eu tenho que pensar na transformação do meio ambiente. Como que o RH está fazendo esse trabalho na empresa dele? Ele está levando isso a começar para tirar alguns mitos da transformação digital. Você vai perder emprego e tal. Como é que você está comunicando isso com os seus funcionários? Isso é o papel do RH. Então, ele tem um papel fundamental nessa nova onda, nesse novo, chamada Quarta Revolução Industrial. Mas ele precisa se movimentar, ele precisa aprender, ele precisa se reinventar para poder ser o líder dessa transformação. Fantástico. E falando até um pouco sobre essa questão da liderança, a gente, como você sabe, a gente tem uma sede lá no Vale do Silício, a gente tem um escritório no Vale do Silício, e a gente está sempre olhando para as boas práticas de gestão de pessoas e como que as pessoas estão lidando dentro das corporações e dentro das startups com o departamento de RH e a própria gestão da empresa e as relações entre os seres humanos. Tem uma nova tendência no Vale que é os diretores de RH se tornando os CEOs da empresa. Tamanha é a importância desse papel do RH para que uma empresa consiga desempenhar o papel ou a eficiência da melhor maneira possível. Muito legal isso, assim, a gente, essa é uma discussão também, Marcelo, que a gente trazia lá atrás, né, nossa, RH nunca vira CEO, né, o líder de RH nunca vira, o CEO vem do marketing, o CEO vem de finanças, De vendas, né, muitos de vendas também. De vendas e tal. Tradicionalmente, a área de recursos humanos não é uma área que forma CEOs. Temos alguns casos? Temos. Pouquíssimos casos, no Brasil e no mundo, mas temos casos. O que a gente começa a perceber é que muitos profissionais, às vezes até da área de finanças, de marketing, de outros, eles acabam tendo uma passagem pelo RH porque eles precisam ter essa bagagem de pessoas, de entendimento de cultura antes de se tornar um CEO. Esse é um processo que vem de alguns anos pra cá, né, de você, você não vai ser CEO sem entender disso, né, e isso que você tá trazendo é muito legal porque muda também um pouco da própria história do RH, desse estigma de que, não, você nasceu pra nascer e morrer na área, né, e que é uma mudança que a gente percebe, uma tendência que a gente percebe no RH. Tanto o profissional que vem de fora e passa pelo RH, como o profissional que está no RH e transita em outras áreas, e isso é mais legal, e aí é uma orientação até pro líder de RH que quer, de fato, chegar numa posição de CEO, a orientação é, saia do RH, né, então assim, não nasce e morra no RH, que foi uma tendência lá do passado. Eu tô em RH, eu saio do RH, eu volto pro RH, eu tenho um olhar mais holístico pra me preparar melhor pra uma posição de CEO. Eu queria saber a sua visão, talvez ela seja um pouco até polêmica, mas existe ainda a discussão sobre o nome de RH, o nome gestão de pessoas, o nome departamento de gente, lá no Great Place to Work, como é que vocês enxergam isso? Então, a gente tem de tudo, né, o nome de RH, o nome RH, ele começou a mudar lá atrás, né, isso aí no final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente começou a ver um movimento de empresas querendo mudar o nome da área de RH, por quê? Pessoas começaram a fazer barulho, né, começou a se tornar de fato importante, um olhar por pessoas, então, é, são pessoas, não são recursos, né. Ficava estranho, então, vamos mudar o nome de recursos pra gente, né. Teve uma influência grande da Brahma na época, atual Ambev, que batizou o seu departamento de gente e gestão, então, mas isso tinha um motivo lá atrás, né, isso daí tinha, por que que a gente e gestão tinha todo, tinha toda uma combinação com a cultura da Ambev na época. O que a gente viu é que alguns RHs decidiram imitar esse processo e outros, de fato, genuinamente falaram, não, eu não tô lidando com recursos, eu tô lidando com pessoas, então, vamos rebatizar. Não importa o nome, assim, a nossa visão é que, assim, não importa o nome. Se você tá fazendo gestão de pessoas de verdade, né, de novo, ouvindo esse profissional, trabalhando as relações de confiança, dando autonomia, desenvolvendo esse profissional, colocando a pessoa no centro da estratégia, né, não em silos, não, na estratégia fica dele, só pro líder e tal. Não importa o nome que você vai dar. Então, isso acaba virando uma discussão até filosófica e de perda de tempo. Não importa se é gente, gestão, se é... Tem que fazer sentido com a tua cultura. De novo, assim, não tem fórmula, não imita, né, que é um outro problema que tem aí dentro do RH de seguir ondas e modismo, não imita. Tem a ver com a sua cultura, né, é mais pra gente, é talento, né, departamento de talentos humanos. O que tem a ver com a sua cultura é genuíno isso? Então, ok, segue, faz uma boa gestão de pessoas, simplifica. Legal. Ô, Daniela, tem algum caso de alguma empresa que, de repente, chegou e em pouco tempo ela conseguiu o título de Great Place to Work, de um dos melhores lugares pra se trabalhar? A gente tem muitos casos, assim, no Great Place, né, de empresas que falam, poxa, eu quero ser, eu não sei se eu tenho condições de ser, né. Então, primeiro, fica o convite aí, de fato, pra as empresas se certificarem, né, buscarem a certificação, ouvirem seus funcionários pra saber, poxa, a gente tem esses casos de empresas que falam, nossa, eu apliquei a pesquisa e já sou uma empresa certificada, então eu estou apta a participar de algum ranking, participa de algum ranking e entra em algum ranking. E, de novo, falando, não importa o tamanho, não importa o local, né, então a gente tem exemplos, a gente estava falando ali nos bastidores, né, de empresas como o Laboratório Sabin e a CIT, que são exemplos que eu gosto de citar, porque eles nasceram muito pequenininhos com a gente, né, então eu lembro que, assim, a CIT era uma empresa que, com menos de 100 funcionários, ou seja, ela não tinha nem o critério mínimo de participar de um ranking da nacional, que precisa ter no mínimo 100 funcionários, ela era uma empresa que, de uma forma caseira, fazia ali a sua pesquisa, ouvia o funcionário, sabia que era importante ouvir pra ter o diagnóstico da empresa, porque isso estava no PNA mesmo, assim, sabia que isso ia ser o ponto de partida pro seu sucesso. Hoje, a CIT é uma empresa que está fora do Brasil, tem... Gigante. Gigante, tem muitos funcionários, continua, é uma empresa ranqueada, e eu sei bem a mesma história, né, Eu, pessoalmente, fui ao laboratório Saib, em Brasília, quando eles tinham 200 funcionários. O Saib tem mais de 2 mil funcionários, está espalhado pelo Brasil inteiro, empresa super reconhecida, ranqueada em vários rankings nossos, né, ranking de saúde, vários rankings estaduais, eles estão entre as três primeiras posições, e é uma empresa que, desde pequena, olhava pra gente, né, colocava o profissional ali no centro, quer ouvir o que você quer. Na sua visão, se a gente fosse o profissional de RH de hoje, qual que é um conselho, talvez um direcionamento, baseado naquilo que você enxerga lá dentro, você percebe várias questões profissionais, práticas, ou de eficiência, o que você acha pro profissional, quais são as principais tendências pra agora, sei lá, entre o ano de 2019 e o ano de 2020, o que esse profissional de RH precisa olhar e priorizar na carreira dele, na sua visão? Bom, ele tem que estudar, né, e quando a gente fala em estudar, não é só fazer um curso rápido e tal, ele tem, de fato, que se aprofundar, acho que o paradoxo desse mundo ágil é que a gente corre o risco de se tornar raso, e isso pro RH é crucial, então, assim, o quanto que ele tá, de fato, estudando esse novo mundo, né, estudando com profundidade, entendendo que mundo do trabalho é esse, que ele tem que ser o líder nessa transformação, então, acho que, assim, estudar, ler, aumentar seu repertório é fundamental. Uma outra orientação que eu ouço de muitos líderes aí, que são ícones do RH, né, que fizeram trajetórias brilhantes em RH, que eu até contei no meu livro, que eu lancei o ano passado, que são grandes líderes de pessoas, eu entrevistei 14 líderes com bem expoentes, e muitos deles me falaram, eu fiz essa pergunta, eles falaram, poxa, é aquilo que eu comentei ali atrás, né, saia da área, olha pro novo, né, pegue outras coisas, não fique só no RH, não tenha só a visão de recursos humanos dentro da empresa. Então, se eu fosse dar dois conselhos que vale pro ano que vem, mas acho que vale pra vida, né, pra vida corporativa do RH, seriam esses. Um deles é estudar esse novo mundo que a gente tá, e fazer relacionamento também, né, que isso é um outro ponto, talvez entre como um terceiro conselho, que às vezes a gente percebe RH fazendo relacionamento com RH, não é legal, né, faça relacionamento, famoso networking, com outros profissionais, com outros líderes de outras áreas, né, vai falar com o financeiro, fala com o marketing, converse com essas pessoas, e tente sair da área, ter um outro olhar, né, que não seja do RH. Acho que esses três pontos, são pontos assim, que ao longo da minha trajetória, eu colhi, eu vi muitos RHs que se destacaram, em diferentes processos, né, porque a gente tá falando tanto, ah, o mundo tá mudando, mudava, mudou lá atrás também, de 30 anos pra cá, o RH vem mudando, e esses líderes que se destacaram na função, são líderes que de fato se reinventaram, estudaram, saíram da área, e transitaram com outros, entre outras áreas, entre outros líderes da organização. Bom, legal, você citou seu livro, qual que é o nome? Grandes líderes de pessoas, eu publiquei o ano passado, em julho, eu conto justamente um pouco do resgate, do RH em 30 anos, né, o primeiro capítulo fala justamente do DP, o RH, uma breve história da gestão de pessoas, assim, a evolução da área de RH nesses 30 anos, e depois um perfil de 14 líderes, que viveram essa transformação do RH, que foram os líderes mais citados, na minha apuração ali, quem foram esses líderes expoentes, né, e aí tem esses 14 líderes citados ali, alguns deles que já não estão mais em RH, já se aposentaram e tal, e outros que estão aí, até já mudaram de posições de um ano pra cá. Pô, legal. Pessoal, a Daniela vai estar com a gente no RH Day, que vai acontecer agora, já nos próximos dias, ela vai ser uma das nossas palestrantes lá, você pode já revelar um pedacinho, o tema da sua palestra ou não? Vou falar um pouquinho desse papo nosso aqui, né, então, assim, o mundo mudou, o RH mudou, as relações de trabalho também mudaram, um olhar sobre o que que mudou na percepção dos funcionários, das melhores empresas pra trabalhar também, né, então, assim, o que que era uma boa empresa pra trabalhar há 23 anos, o que que é uma boa empresa pra trabalhar hoje? O que que mudou e o que que não muda, né, que não vai mudar nunca, tanto no RH, quanto no que a gente considera um bom ambiente de trabalho. Então, aí, só uma palinha do que eu vou falar ali. Muito bom. Quero te agradecer muito por esse bate-papo, eu sou fãzaco do trabalho de vocês e por todo o movimento que vocês têm criado, não só no Brasil, como no mundo também. Eu que agradeço, foi um prazer. E pra você que está interessado em participar do RH Day, tem um link com desconto aqui nesse site, a gente se vê lá. E aí, Tchau, tchau.